Gustavo Lima revela um dos segredos que acontecerão no dia 3, em seu aniversário no maior boteco do mundo, o Boteco Goiânia. Sim, ele revelou, e nós, mostraremos, agora mesmo pra você bebê. Então já vem de like se inscrevendo no canal e ativando a sineta das notificações para que o YouTube te recomende as novidades do canal. Bora pro vídeo bebê. Chegamos! Chegamos Samuel! É, a família busca pé. Os dois hoje me encontram na rua, me encontram no show dos camarins e viram pra mim e falam assim, olha Gustavo, você, a sua esposa e seus dois filhos são referências pra gente. Então, por isso que eu gosto de enaltecer, de mostrar pras pessoas que uma família unida, cara, eu acho que jamais será vencida. É isso mesmo, Gustavo. Família unida, jamais será vencida. E os fãs estão doidos para que isso aconteça de fato no seu aniversário, que será inesquecível para todos. E Gustavo Lima, não conseguiu esconder mais, e revelou o que vai acontecer. Quer dizer, uma das surpresas de muitas que terão no maior boteco do mundo em Goiânia no aniversário do embaixador. Vamos ver qual é esse segredo que Gustavo Lima, revelou e a partir de agora, não será mais segredo. É isso mesmo. Gustavo Lima, em parceria com Better Drinkies, lança a edição limitada da bebida vermelhão. Em sua legenda ele escreve, sem raiva e tristeza, mas com bebida. Gustavo Lima lança novo produto exclusivo, em parceria com a empresa de bebidas. Better Drinkies. Cantor lança a linha limitada de bebidas com rótulos especiais em comemoração ao seu aniversário de 33 anos. E aí, gostou? Sei que vai gostar ainda mais quando a musa Andressa Suíta, subir ao palco e cantar juntamente com o embaixador o parabéns pra você. Então já deixe o seu melhor comentário para o casal mais amado do Brasil. E não esqueça de compartilhar esse vídeo em todas as suas redes sociais e grupos de WhatsApp. Até mais, bebê. Chegamos! Chegamos, Samuel! É, família busca pé.